Não importa o programa de produção musical que você utiliza, existem dois parâmetros que você vai ter sempre que observar. A taxa de amostragem, o sample rate e a profundidade de beats, ou áudio beats death. E esses dois parâmetros estão presentes em três etapas da produção musical. Na captação do som, no processamento desse som no computador e na reprodução final. Esse processo é o que a gente chama de ADDA, do analógico para o digital e do digital para o analógico. E é exatamente nessa segunda etapa que entra o lance do áudio digital. No momento em que o áudio está sendo processado, dentro do computador. E a maneira como você vai configurar essas três etapas está diretamente ligado à finalidade que você vai dar para esse áudio que você está trabalhando. Se esse som que você está produzindo for para um filme, para um cinema, é uma coisa. Se for uma música que você está produzindo para streaming, vão ser outros valores. Ou se for uma música para colocar num vídeo que você está subindo aqui no YouTube, por exemplo, vai ser outra configuração. Cada um desses cenários, cada um desses objetivos, vai exigir que você configure a taxa de amostragem e a profundidade de bits de uma maneira diferente. Na hora que você estiver configurando esses dois parâmetros, você vai ter uma coisa que se chama quantização. Isso aqui eu poderia adotar um único valor para a taxa de amostragem e para a profundidade de bits e aplicar isso em todos os arquivos que você está produzindo. Mas esse não seria exatamente o caminho mais profissional de fazer isso. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você vai fazer para configurar o seu áudio digital. Depois da vinheta. Olá, meu nome é Thiago. Seja bem-vindo ao canal do Tef Studio. Você sabe o que é áudio digital? Não. Isso aí é música eletrônica. É um estilo de música. Igual rock, pop, blues, jazz. Quando uma pessoa fala que ela trabalha com produção musical digital, significa que a pessoa está trabalhando com produção musical no computador. É uma forma de trabalhar e não um estilo de música. Áudio digital ou som digital consiste em uma representação digital de uma onda sonora por meio de um código binário. Mais para frente, aqui no vídeo, a gente vai falar a respeito desse lance dos bits. Mas antes disso, lembra que lá no início do vídeo eu falei que essa produção passa por três etapas? Então, na primeira etapa, a gente tem que observar a frequência que a gente está captando. Mais precisamente, a taxa de amostragem dessa frequência. Ou seja, a quantidade e a qualidade de amostras de som que a gente consegue extrair de um determinado som, de uma determinada frequência. Essa forma de contas, o que é frequência? Frequência é a velocidade do som ao longo do tempo. Isso quer dizer que uma... Opa! Quer dizer que quando você está captando um instrumento, ou a sua voz, ou até mesmo quando você está utilizando um instrumento virtual, você precisa avaliar se essa frequência que você está captando possui o número mínimo de taxa de amostragem necessária para o objetivo que você quer atingir lá no final. Para que você possa produzir, mixar, masterizar e até distribuir esse arquivo da maneira correta. Do contrário, você vai ter o que a gente chama de ruído nesse som. Que durante o processo de produção, talvez você nem perceba muito. Mas quando você for distribuir esse arquivo, esse ruído vai atrapalhar muito na qualidade final desse som que você está produzindo. Por isso que no início do vídeo eu falei que você precisa saber qual é o objetivo que você quer atingir com esse som que você está produzindo. Lembra? Esse é um dos motivos. Mas afinal, como é que a gente faz para saber se a frequência está com a qualidade que a gente precisa? É aí que entra o lance da taxa de amostragem. Que significa a quantidade de amostras que a gente tem em uma determinada frequência. Quanto mais amostras a gente tiver dentro de um único ciclo, maior vai ser a definição dessa onda, dessa frequência. E consequentemente, melhor vai ser a qualidade desse som também. O que vai resultar numa quantidade de bits também muito maior e melhor para trabalhar no computador. Se você pegar, por exemplo, 10 Hz, significa que a gente tem 10 amostras de som por segundo. E para que nós, seres humanos, possamos ouvir essa frequência de 10 Hz na sua totalidade, esse ciclo completo, positivo e negativo, nós vamos precisar de uma taxa de amostragem de 20 Hz, que é o dobro. Isso faz parte do teorema de Nyquist. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse teorema aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Nós, seres humanos, conseguimos ouvir o espectro de som que vai de 20 Hz a 20 kHz. Então, para que nós possamos ouvir todo esse espectro de sua máxima qualidade, a taxa de amostragem necessária é de 40 kHz, o dobro da frequência que a gente é capaz de ouvir. Em termos de história, a primeira mídia a adotar esse padrão foi o CD-ROM. 44.1 kHz e 16 bits de profundidade de bits. A gente já vai falar um pouco a respeito disso. Se você olhar para esse valor de 44.1 kHz do CD, você vai ver que é exatamente o dobro da frequência que a gente é capaz de ouvir de 20 kHz. Só que conforme novas tecnologias foram surgindo ao longo do tempo, como o Dolby, os streamings, novos padrões de taxa de amostragem foram surgindo. Como é o caso de 48 kHz, 96 kHz e até valores maiores, dependendo da mídia para onde você vai enviar. Você precisa até de taxas de amostragem maiores, com mais definição. Porque na prática, quanto maior a taxa de amostragem, quanto mais definição a frequência tiver, melhor vai ser para você processar esse arquivo na segunda etapa. Essas três etapas que a gente está falando aqui. O único problema de você aumentar muito a taxa de amostragem, com isso o tamanho do arquivo também vai aumentar exponencialmente. Quanto maior a taxa de amostragem, maior vai ser o tamanho do arquivo. Isso a gente está falando de um único som, de um único instrumento. Agora imagina se você tiver dezenas de instrumentos em uma música que você está produzindo. Isso vai acabar exigindo mais poder de processamento, mais capacidade de memória e de armazenamento desses dados também. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala a respeito de como é que você faz para escolher o computador que você vai utilizar para produzir a sua música. Dá uma olhada lá, o link está na descrição do vídeo. Porque dependendo do objetivo final desse trabalho, dessa música que você está processando, não é qualquer computador que vai ser capaz de fazer. Para você ter uma noção, dá uma olhada nessa tabela aqui, para você entender um pouco a relação de taxa de amostragem e tamanho do arquivo. Para você ter uma noção do que te aguarda quando você for produzir a sua música. Uma vez definida a taxa de amostragem que você precisa, a gente passa para a segunda etapa dessa produção, que é a digitalização dessa frequência para o computador, transformando essa corrente elétrica em dados digitais. E esse processo a gente chama de quantização, que nas minhas palavras significa encontrar uma equivalência em bit para cada amostra, dessa taxa de amostragem que você capturou. E a amostragem mais a quantização é igual a vários números, vários dígitos, num som digital composto pelo código binário. E a mesma regra aplicada para a taxa de amostragem, a gente utiliza aqui na profundidade de bits. Quanto maior a profundidade de bits que você tiver no seu arquivo, maior vai ser a definição, a resolução, a qualidade do som que você está trabalhando no computador. O que vai te ajudar bastante na hora que você estiver produzindo, mixando esse som aí no seu computador. E também no momento em que você for distribuir esse som para as diferentes plataformas que existem hoje. Quanto maior for a profundidade de bits, maior é a amplitude desse som, que é medida em decibel. Se você for olhar, por exemplo, as configurações do YouTube, eles recomendam que o som seja configurado com a taxa de amostragem de 48 Hz e 24 bits para a profundidade de bits. O que quer dizer, por exemplo, que se você está subindo vídeo aqui para o YouTube, você não está se atentando a essas configurações que o YouTube recomenda, significa que ele está tendo que fazer isso por você. Provavelmente isso deve afetar um pouquinho a sua pontuação aí no lance do algoritmo do YouTube. Se você está curtindo essas dicas aí, deixa um joinha para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, para ficar mais fácil aqui de entender, a gente vai adotar um único padrão aqui. Você só não vai fazer isso caso você, por exemplo, tenha a intenção de mexer no pitch desse som que você captou, que significa mudar o tom, né? Poder mexer no tom de uma voz. Ou se você for aplicar um time stretch, que é pegar a frequência ali e mexer no tempo dela, alongar essa frequência. Nesses casos, realmente, tanto a taxa de amostragem quanto a profundidade de bits, quanto mais informação você tiver, melhor vai ser o resultado. Agora, caso esse não seja o seu caso, caso... A minha recomendação, para quem está começando agora e ainda não se sente muito à vontade configurando essas informações todas, eu sugiro que você configure sempre a taxa de amostragem para 48 kHz e a profundidade de bits para 24. E essa configuração você tem que aplicar nas três etapas desse processo. Na etapa do analógico para o digital e depois do digital para o analógico. Na etapa inicial, basicamente, o que você vai observar é se sua placa de áudio no computador, a sua interface ou seu microfone estão configurados para 48 kHz de taxa de amostragem e 24 kHz de profundidade de bits, para que esse som, na quantização, seja digitalizado da maneira correta. Uma vez no computador, você precisa observar o seu programa de produção musical ou o seu editor de vídeo, se você estiver trabalhando com som dentro de algum projeto audiovisual, para ver se esse programa também está configurado para processar a informação em 48 kHz e 24 bits de profundidade. E por último, na última etapa, que vai ser do digital para o analógico de novo, na hora que você estiver ouvindo esse som, numa caixa de som, num monitor de áudio, num fone de ouvido, que esse equipamento também seja capaz de reproduzir com equilíbrio 48 kHz, uma profundidade de bits de 24 bits. É muito importante que você mantenha esse mesmo parâmetro nas três etapas desse processo. E para você saber se o seu equipamento está reproduzindo a frequência da maneira correta, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que a gente ensina como é que você faz para testar o seu equipamento, onde a gente explica também como é que você faz para identificar se o seu equipamento possui equilíbrio na maneira como ele reproduz as frequências. Você precisa ter uma referência aí que você realmente possa confiar. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. E aqui na descrição do vídeo eu estou deixando alguns links de bons equipamentos que você pode utilizar tanto na primeira etapa de captação do áudio, como também na etapa final, onde você está ouvindo o som que você está produzindo, para você ter certeza de estar trabalhando com as frequências da melhor forma possível. Obrigado a você que está acompanhando o nosso canal, que curte o nosso conteúdo. Aqui no canal a gente está lançando vídeo toda semana. Valeu e até o próximo vídeo.